Eu estou diretamente de Porto Grande, no Amapá, do bairro Aeroporto, na pista que chamam de aviões, a Avenida Santos Dumont. Aqui a comunidade há muito tempo está pedindo por asfaltamento, está pedindo por meio fio, está pedindo por esgoto que não tem. Fizeram um serviço aqui há uns tempos atrás, em dois, três dias. Começaram tipo numa quinta-feira e quando foi no domingo, pararam os serviços. Na segunda-feira, recolheram o maquinário. Comentaram que iam asfaltar aqui, reuniram a comunidade. Não, vamos asfaltar, vamos fazer meio fio, vai ter esgoto, vai ter isso, vai ter aquilo. E o povão só, olhem só, aqui praticamente é o centro da cidade de Porto Grande. Aqui, pasmem, acreditem, pousa aviões de pequeno porte, helicópteros, aviões, enfim, correto? Então, tem um outro detalhe. As casas aqui, minha gente, a maioria delas é antigas. Quando dá uma chuvinha, elas alagam, vão profundo. Por quê? Porque não tem para onde a água escoar. Então, o que a gente se nota é que, infelizmente, essa rua aqui que chamam Rua Santos Dumont, no bairro Aeroporto, nunca recebeu asfalto, nunca fizeram meio fio. Meio fio é de menos. E não tem turbulação, não tem esgoto, não tem para onde a água escoar. Teve até um político que pousou aqui com um pequeno avião, não foi? Já uns quantos deles já pousaram. Mas estava bem melhor essa pista, né? Estava muito melhor. Agora está uma porcaria. Quando a gente só dá uma raspada na rua, aí é chata. Aí fica da mesma mania. Nunca melhorou isso aqui. Mas há comentários de que a prefeitura do Porto Grande vai asfaltar, né? Diz que. Todo ano tem esse comentário. Todo ano eles aprontam essa pista. E fica desse jeito aí. Era para estar um brinco, não era? Se todo ano eles asfaltassem, né, rapaz? Eu tenho 70 anos aqui, meu irmão. E a promessa é essa. Vocês já se cansaram de ir para a porta da prefeitura, vizinho? É, isso aí nem adianta mais. É a Barra do Iropô, bem aqui do outro lado aí. Alguma vez já foi asfaltada aqui essa rua aqui, que chama Santos Dumont? Ainda não, nunca fui asfaltada, nunca, nunca. Há quanto tempo o senhor já mora por aqui? 21 anos. 21 anos, nunca foi? Nunca fui asfaltada aqui. E o senhor mora aqui por perto? É, moro bem lá perto aí, do outro lado. O senhor conhece alguns relatos de muita gente onde as casas, no inverno, a maioria alagam? Tem aqui, tem, tem. Acontece, vizinho? Acontece, sempre acontece aqui. Lá na beira-rio sempre acontece, alagamento. Mas rapaz. Aqui é incrível. O senhor já chegou a ver, vizinho? Já, já cheguei a ver. A sua já foi, alguma vez? Não, a minha ainda não. Graças a Deus, né? Graças a Deus, mais dos outros. Jogou um aterrozinho em cima? É, um aterrozinho.